Assim morre outra vez meu coração Dormimos juntos, mas nada, você não faz parte da minha vida Te agradeço se não for tão grosso Sabe como eu sei que amo a Nadide muito mais do que amo a mim mesmo? Não quero morrer antes dela para que ela não sofra Também não quero que ela morra antes para eu não sofrer Para mim isso está muito claro Eu quero morrer ao mesmo tempo que a Nadide Não quero que Deus dê a dor da sua morte para mim Nem a minha para ela Cadê ela? Está lá em cima, dormindo Não quero morrer Não quero morrer Minha filha Mi desculpe Não quero morrer Ela só queria o senhor Como o senhor não chegou, eu chamei os outros Gulian Os seguranças da casa A empregada da mansão do seu rifate Os ajudantes Zuhal, a filha do Zuhal Todos vieram Vieram para consolar uma pequena garota Porque o pai esqueceu do aniversário dela Vierdivis De novo vai me dizer que estou passando dos limites Eu sei, seu honor Mas se disser uma palavra Eu juro que pego a minha mala e vou embora desta casa Vierdivis O senhor já está acostumado a me expulsar daqui Não fala mais nada Eu já estou bem chateado Enfermeira, o que houve? Já terminou? Não, ainda está sendo operado Teve algum problema? Por que estão demorando tanto? Tudo está indo bem, não se preocupem Quanto tempo mais vai ficar lá? Por favor, sejam pacientes Senta aí, Fierdivis A Xerazade gostava muito de sentar aqui E ficar olhando para o mar As marcas dela estão por todos os cantos Eu não consigo ficar aqui sem ela Passando a noite em outro lugar Vai conseguir esquecer da dona Xerazade? Vou? Porque eu estou tentando mesmo esquecer de mim Você entende? Quando eu esqueço de mim Eu esqueço dela Como é que eu vou suportar tudo isso? Como é que eu vou aguentar a ausência dela? Xerazade, filha? Olá Dona Nadide saiu da operação? Ainda não, Xerazade Já se passaram muitas horas Estou desesperado Mas o médico tinha falado Que seria longa, não tinha? Isso mesmo Tomara que dê tudo certo Xerazade Xerazade, filha, onde você está? Eu quero vê-la Tenha um bom dia Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns, filha Assopra Vai, filha Assopra Senão eu vou assoprar Vem, a gente assopra junto Um Dois Três Parabéns, filha Feliz aniversário Vamos experimentar? Não deixam Eu vou contar Já trago de volta Ai Ai, meu Deus Está muito brava comigo? Você nem comprou meu presente Era a letra da tia Fiatvis É, verdade Me desculpa Mas gostou dos sapatos? Não Por isso colocou os sapatos da Xerazade? Não Mas é porque ela falou Que quando eu fosse mais velha Eu podia usar o sapato com salto E agora já está mais velha Eu tenho saudade dela Eu também tenho saudade dela Muita É sim Duru Duru Eu te ligo depois, tá bom? Chega Já faz um tempo que eu estou te chamando Mãe, eu não falei para você não entrar no meu quarto sem bater na porta E como vai ouvir seu bater? Olha só o volume da música Olha só esse quarto Vem, vamos comer O que é isso? Está indo para a casa do seu pai? Não Eu vou para a bante com os meus amigos Já falamos disso, Duru Você não vai a nenhum lugar Mãe, por favor Você tinha falado que podia Mãe, você não vai conseguir nada comigo se comportando assim Vamos comer Estou sem fome Você é que sabe Mãe, você está bem, não é? Ei, está tudo bem, Tibura Correu tudo muito bem Retiramos o tumor e está na patologia agora Dona Nadied está no CT E em alguns dias voltará para o quarto Não estava sem fome? Agora eu estou Acho que tem alguma coisa entre eles Entre quem? Meu pai e a Xerazade Quem é a Xerazade? Ela começou a trabalhar no escritório do meu pai É arquiteta Bem Vou sair uma semana E é mais uma com o coração partido Mas dessa vez é muito sério Imagino, igual as outras Mas essa aí é muito linda Eu juro que ela é linda demais Nadide Graças a Deus ele deixou você comigo Ele queimou? Sim, papai Pegue uma cadeira Uma cadeira? Vai esperar aqui? Parece que ela está dormindo, não é? Ela está dormindo, papai E logo vai acordar Pode sentar, pai Vocês podem ir Amonio? Amonio? É, vou levar o Duru também E eu vou levar o Ka'an Para que eles se conheçam Vamos ver se um gosta do outro O mais importante é se Ka'an vai gostar de mim Por que não iria gostar? Talvez não queira compartilhar a mãe Como é que eu vou agradá-lo? Seja você mesmo Não vai querer que ele te aceite imediatamente, né? É, eu esperava isso Quero que me aceite Que goste logo de mim Mãe Já vou o filho, um minuto Já começou a causar problemas? Não Vamos fazer a lição juntos Só isso Bom, então façam a lição Eu ligo à noite Está bem É... Escuta Quer dizer alguma coisa? Eu estou pensando Se incomodaria se eu falasse que te amo toda hora? É claro que não Muito bom Boa noite Boa noite Muito bem, filho Sua lição ficou perfeita Então eu vou dormir Ka'an Podemos conversar um pouco, como fazem os adultos? Tá bom Vamos conversar O Tio Engin nos convidou para jantar amanhã A filha dele, Duru, também vai estar lá O que me diz? Vocês vão se casar? Vamos Por quê? Para o meu pai não poder se casar de novo com você? Eu vou dormir Tenho aula cedo amanhã Ka'an Você não vai me dizer nada do casamento? Tá bom Tenho que chamar ele de pai também? Não, se você não quiser Eu não quero Assim morre outra vez meu coração Nessa estrada onde eu caminho só E o céu que se abriu pra gente se amar Ficou sem e de repente Se escondeu de nós Onde a gente se perdeu Eu queria Eu só queria Tanto achar E me lembrar Eu só queria Te amar Papai Por favor, descanse O senhor está pálido Eu dormi um pouco aqui, filha Eu estou bem Deixa que eu fico, pai Vocês vão trabalhar Vá com o Gani Eu fico com a Fosu Mas pai Não descuide do trabalho Vá logo, meu filho Vamos Até mais Está bem Vai lá, filha Perguntou Perguntou se tinha que te chamar de pai Me chamar de engenho já está bom Venha, vamos andar Falei que se não quer te chamar de pai Não precisa Fez bem Vai mudar de opinião? Como assim o seu pai não permite? Não quer, Neil Ele falou que não Estou perdendo dinheiro Eu tirei o preço sem calcular os impostos E outras coisas que não considerei Ali que mal, meu querido A essa altura Não podemos mais mudar de opinião Nós iríamos afundar Amigo Eu falo com seu pai Se quiser, nós falamos Estou falando que minha mãe está na UTI, Sally Você acha que meu pai entenderia? Se quiserem comprar por 65, tudo bem Podemos despachar o terceiro lote Você está falando besteira Se eu for comprar por 65 Por que eu vou comprar de você, eu, idiota? Não fala assim comigo, Neil E se não o quê? Fala aí, rapaz Para Fala o que você quer falar Calma, para Eu vou quebrar você no meio Para aqui, você não fala comigo assim, não Ali que é mal? Não me chamava de senhor? O que houve? Aqui, você não está tratando com mulete Também não vou vender por 65 Mesmo o que implore, eu não vou te vender, entendeu? Não fala assim comigo, rapaz Vão embora daqui, bandidos Vamos sair Tem outras formas de resolver isso Que formas? Que formas? Chega, deixe Ali que é mal, calma Deixa eles irem embora Para onde vai? Eu vou sair um pouco Como assim? Como assim o quê? Eu vou sair, vou dar uma volta Vou até o clube, sei lá Não fala bobagem, Keren Senta Eu estou sufocado, Bennu Você não entende? Sufocado Eu estou desde cedo Preparando esta mesa para você Eu faço todo o esforço Para você ter uma noite legal E olha o que você faz Pelo amor de Deus Por acaso tem clima De a gente passar uma noite romântica? Eu estou precisando passear um pouco Quem você quer enganar? Passear? Você encontrou uma nova Eda, não é? Você não vai largar essas mulheres baratas Me perdoa Me perdoa Bebeça Drogav! E se eu não quisesse que se casasse? Casaria mesmo assim? Eu iria tentar te convencer do contrário. E se não me convencesse? Diria que você é teimosa como sempre. E não daria importância. Ou seja, se casaria. Isso. Eu vou para a Bunch com os meus amigos esse fim de semana. Para quê? Para passear. Sua mãe autorizou? Mandou te perguntar. Eu posso ir, não é? Não sei. Vamos ver. Alô, Xerazade? Ah, chegaram? Estamos aqui. Bom, vamos descer. Vem, filho. Vou terminar isso aqui. Vamos. Estão nos esperando. Não é educado fazer as pessoas esperarem. Vamos. E aí, vamos? Aonde? Você não vai se sentar aí, né? O quê? Quer que eu vá para trás? Ah, Lulu, vai. Você me manda sentar atrás por causa de alguém que acabou de conhecer. Oi. Olá. Oi, Khan. Khan, cumprimente o Engin. Oi. Tudo bem, Lulu? Tudo bem. Já fez os reflexos. Vou olhar de perto na luz. Tá bom. Então, estamos prontos? Vamos, que eu estou com muita fome. Não segura o Dois Vermelhos, solta para eu bater, vai. Vai. E, Khan, podemos conversar? Vamos, senhores. Não demorem tanto para jogar. E, Khan? Eu estou no jogo, Linda. Senta aí um minuto. Ah, meu Deus. Não está com a mesma sorte de antes. Vai. E, Khan? Coloquem essas fichas em ordem. Eu já volto. Cadê o meu passaporte? Por que ainda não está pronto? Nem me pergunte, Ada. Esse assunto morreu. Como assim morreu? Como assim? Ontem a polícia prendeu os homens. O quê? A polícia estava na cola. Ontem prenderam todos. Estão na cadeia agora. Presos. Então a polícia tem uma foto minha? Não. Não.